Olá amantes da sétima arte tudo bem com vocês comigo está tudo ótimo meu nome é João Victor Casimiro Supira bem-vindo mais um vídeo do canal cinema geral hoje eu tô de volta com o quadro Aviso cinema geral e no aviso cinema geral de hoje é uma notícia um pouco triste e bem pesada que eu vou falar que o live action de Mulan que ia estrear nos cinemas vai estrear no Disney Plus Quando eu vi essa notícia foi um grande chute no estômago os cinemas estavam até se preparando para estrear de Mulan já estavam começando a fazer os combos e dentre outros Vocês querem saber porquê? Então vamos começar este vídeo Após perder a estreia nos cinemas por conta da pandemia do novo coronavírus o live action de Mulan será lançado digitalmente nos Estados Unidos em setembro Com isso o filme ficará disponível para aluguel no streaming Disney Plus pelo preço de 29 dólares 99 cents O blockbuster Mulan já foi adiado e será lançado na plataforma de streaming Disney Plus no próximo mês Segundo o anúncio do estúdio numa sexta-feira dia 4 de agosto com as salas de cinema fechadas nos Estados Unidos em boa parte do mundo A Disney desistiu da estreia na tela grande A descrição inédita descrita pelo CEO Bob Chapik como pontual para uma superprodução da Disney é o mais recente golpe para as redes de cinema que já vem sofrendo com a pandemia Com o lançamento previsto para março deste ano o filme foi adiado por causa da pandemia do coronavírus Até sair do calendário de estreia da Disney indefinidamente em julho Originalmente o filme estrearia nos cinemas em março A Disney realizou até o premiere mundial no tapete vermelho em Hollywood Antes dos múltiplos adiamentos Era uma das apostas dos grandes estúdios americanos para levar espectadores cautelosos de volta ao cinema Tenet, o tão esperado épico de ficção científica de Christopher Nolan Será lançado no mercado internacional em 26 de agosto Antes de chegar a um número limitado de salas nos Estados Unidos em setembro Segundo o comunicado da Warner Bros. na semana passada Ainda não se sabe se a medida afetará o lançamento de outros mercados internacionais como o Brasil Mulan traz a protagonista chinesa interpretada por Liu Yifei Considerada uma das atrizes mais populares dessa geração no país E gente, e é só isso Mete o dedo nesse like Que esse like ajuda muito o meu canal Se inscrevam no canal Clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo E mais uma coisa Se vocês não meterem like no vídeo O YouTube vai parar de notificar meus vídeos E pessoal, obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E... Tchau